Ah, dona Adinha, o que você acha aqui do deserto, tá gostando? Oi, senhor Lucas, eu tô com sede, você quer tomar um suquinho ali naquele bar? É, podemos, porque esse velho oeste aqui já tá meio seco a temperatura. Nosso amigo ali, nosso camarada cowboy ali, falou que é melhor a gente sair daqui porque tá começando a ficar muito quente. Mandou a gente seguir as placas pra ir embora. Então vamos seguir as placas, mas as placas são bichos mortos. Vamos seguir as placas pra ir embora. Nunca conheci esse bicho morto aqui. Fala, barbotinhas, aqui ó, loucas. Oi, gente, aqui quem fala é a Adinha. A gente trocou, você falou uma motinhas, hoje eu não falei, né? É verdade, eu falei. Meu esquema, amor, cuidado, essa areia tá escalpelando. Essa areia tá escalpelando, tá mega quente. Tirou, cara, ela tá muito quente, toma cuidado. E galera, nós estamos aqui no novo escape dele. Do meu arco inimigo. Dele, né, do meu arco inimigo. Senhor Platinum Falls. Vocês sabem que eu tenho uma relação de ódio e ódio com o Platinum Falls, né? De ódio e ódio. Ódio e ódio. Tá certo, irmão. Tá certo, eu não passei aqui no negócio. Aqui é sua, vai nessas caixas de TNT, amigo. Tá bom, tá certo, cara. Esse carinha aí, ele é muito legal, esse cowboy, né? Ele tá nos ajudando a escapar desse deserto aqui. Tudo bem que, cara, o quão quente tava esse deserto, porque a gente tá passando por uns lugares aqui mais doidos, hein? Pra conseguir fundo daqui. Então... Olha isso! Tem um carro aqui que bebemos birita demais. É, rapaz, né? É, ele passou no bar lá e o bar tava aberto. Devia aprender que no calor não se bebe birita. O arco desidrata. Desidrata o cesso. Tem que tomar água. Eu vi o seu corpinho despedaçando. Era o seu corpinho? Era o meu corpinho. Era o meu corpinho lindo, amor. Cadê você? Você despedaçou? Eu estou na escadinha. É, foi um pouquinho pra cima da escadinha. Tem um arquito aqui no chão que faz mal. Mas, né, fazer o quê? Esse nosso amigo ali, biriter, tava tomando. Biriter, nossa, mas ele tomou tudo isso aqui. Tomou todas e mais um pouco. Vamos pela mina, amigo. Vamos, vamos pela mina, então. Não tá animando a coisa. Não é muito bom isso aqui, velho. É, não é muito bom. Tem que tomar cuidado com a lava, ele falou. Cara... Nossa, que lava da hora, mano. Sério mesmo que a gente não podia ter continuado lá no deserto, na nossa visita guiada totalmente segura pelo pelo oeste. Já tava calor o suficiente pra lá. Agora a gente tem que ver. Pelo menos lá tinha aquele salãozinho ali, aquele barzinho que vendia água e leite gelado, né? Uou, essas cobras são realmente muito grandes. Melhor não tocar no veneno delas. Tá bom, não vou tocar no veneno delas então, sou. Vem, vem por aqui. Mano do céu. O que que a cobra tá fazendo aqui que tá soltando esses venenos de tudo? Ah, velho, você sabe que tem cobra que é venenosa, fica soltando veneno, né? Ah, o ouro, o cara derrubou o ouro. Ô, valeu, cara. Você derrubou seu ouro, mas isso vai fazer com que a gente consiga passar. Gente, só vou dar uma dica pra vocês, tá? Marmota. Momento, marmota, escultura. O ouro é um metal. Metal são excelentes condutores de calor e energia. Portanto, se você vê um pedaço de metal flutuando na lava, não pule em cima dele, tá bom? Ele vai tá muito quentinho. Obrigado. Nossa, eu nunca vi um escorpião desse tamanho. Melhor ficar longe deles. É verdade. Deixa eu pular aqui, nunca vi um escorpião desse tamanho, é, mano. Tá parecendo um escorpião aí da Vila Nova, amor. Tem que tomar cuidado com esses escorpiões aqui. Meu Deus, tem mais escorpiões aqui, mano. Nossa, eu tô me dando coceiro. Não gosto de insectos. Tá louco? Não, não gosto de insectos. Passou. Por isso que você só não gostava de formiga, amor. É um insecto, não é? Sim, mas achei que você não gostava só da formiga. Não, não gosto, não sou muito porque tem insectos. Ah, mas não é você que gosta de lagarto? Não é, é, tio. É, não é um inseto? Não. Não é, meu amor? Nossa, eu fui enganado a minha vida inteira. Não, gosto de lagarto. Travessei aqui. Olha aquela cobra gigante. Mais uma vez. Ah, meu Deus, lá vamos nós. Ah, parece que é a saída. Olha, nós vamos ter que ir pela cobra. Ah, é sério mesmo, né, meu amigo cowboy. É, por que tem que ser pirâmida até no deserto? Por quê? Até no deserto, velho, até no deserto. Agora tem que ser pela cobra. Mas aqui a gente tem que fazer jus a uma coisa. Por quê? Essa cobra pode ser uma, não que exista uma anaconda no deserto, mas ela pode ser uma anaconda que é um pouquinho menor que isso só, né? Mas é grande, cara, a anaconda é grande. Já assistiu aquele filme da anaconda? Ele é bem realista. Eu já não gosto. Ele é realista. Tenho medo. Ai, tá andando os ovinhos dela aqui, ó. Tem os ovinhos, vai nascer mais daqui a pouco. Ah, meu Deus, não. Quer dizer, não podemos interferir no desenvolvimento da cobrinha, né? Mas isso não é bom ir pra população local, mano. É a gente que tá invadindo o habitat da cobrinha. É, mano. A gente que tá aqui perturbando. Ah, não sei, cara. Ela tem título de propriedade daqui? Se ela não tiver, não é dela não, mano. Acho que ela comprou, hein? Ah, só se foi, porque senão não é dela não, rapaz. Esses bichos folgados aí ficam querendo falar que é tudo deles, vá, 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 vá. Ver se eu tô lá na esquina. Chegaram ontem da gente aqui. Você não sabe disso também. Ela pode ter chegado ontem aí. Você não sabe disso, não. Não, então a gente chegou hoje. Pra ver. Ah, é bom. Isso é verdade. Aí você fez um argumento bastante bom. Nós estamos quase no trem, amigo. Beleza. Não quase consegui chegar no trem. Amor. O trem. Amor, vem comigo, amor. Que você tem que passar por esse bagulho de feno aqui, meu Deus do céu. Essa areia tá muito quente, mano. A gente vai encontrar o nosso amigo que tem. O Reginaldo aqui daqui a pouco. Se tem feno, tem Reginaldo. Tem que ir pelo Cactus. Olha. Esse cacto aqui, ele é bonzinho. Ele é o Fred. O cacto bonzinho é o Fred, mamã. Porque é o único cacto bonzinho que existe. O resto dos machucam nós. É, que ele não tem espininhos. Amor. Aqui, ó. Vamos ver o trem. Amor. Vem aqui um pouquinho, amor. Foi. Vem aqui. Tem comidinha você aqui. Aí, água também. Os cavalos que só dá coice. Nossa, como você é engraçado. Eu sou. Vamos pegar o trem, amigo. Vamos lá. Peguei o trem. Ah, você subiu no trem. Ok. Então, esses trens estão levando a gente para o território dos cowboys ruins. É melhor a gente sair do trem. Cara, você quer que eu pule o trem em movimento, cara? O que é isso? Mano, eu estou com medo. Vamos pular do trem em movimento. Não era isso. Não deu certo. Não deu certo pular do trem em movimento, amor. Ah, eu acho que tem que ser aqui pelo buraco de terra. Ah, por aqui. Só é. Nossa, o trem está em movimento. Olha, vai. Aqui, consegui passar. Mano, isso é muito legal. Cuidado, amor. Cuidado. Esse é um vagão. Esse é um vagão perigoso. Não encoste em nada. Não encoste em nada, meu Deus. Consegui. Passei. Passei. Não encoste em nada, amor. Tudo aqui é muito perigoso. Vamos subir aqui. Nossa, estou com medo de cair nessas areias do deserto. Cuidado que ele falou que a gente tem que passar por esses lugares aqui porque vazou o óleo da carga. Se a gente pisar no óleo, vai manchar nosso sapatinho novo. Ah, não. O sapatinho novo. Não, o sapatinho novo. A gente tem que tomar cuidado com essas balas de canhão aqui. Vamos desviando aqui. Desviando pra cá. Desviando pra cá. Isso aqui realmente é o trem das inimigas. É o trem das inimigas, mano. E aqui? Aqui eu não sei, mano. Aqui eu posso pisar nisso aqui? Posso. Aqui está de boa. Pisa aí, amor. Vem. Ah, consegui. Cheguei, cheguei no vagão. Beleza. Tomei controle do trem. É nóis. Mano, consegui. Trouxe o trem de volta aqui, meu amor. Ele nos levou para um lugar seguro. Sensacional. Nós conseguimos, amigo. Agora, se você pegar aquele cavalo embaixo da rampa, você vai conseguir uma badge escondida. Você pode conseguir uma badge escondida. Olha, Lucas. Ah, cavalinhos. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se essa badge aqui funciona. Não, né? Lógico que não. Que tarinha, mano. Cavalinho. Cavalinho. Vai ser a badge. Cavalinho. Cavalinho. Deixa eu montar. Ah, meu amor do céu. Meu amor do céu. Não faz, não dá badge. Não, não quero saber disso, mano. Olha eu aqui. Nossa, você pode... Nessa areia pode pisar. O cavalinho tem um casco mais grosso, né? O casco mais grosso do cavalinho permite que ele consiga. É porque a gente não pode. Eu fui descer aqui e não rolou, viu? É, sem o cavalinho. Sem o cavalinho não dá, mas tem que ser com o cavalinho. Vamos lá, pé de pano. Vamos que você consegue, meu querido. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ó, eu tô procurando aqui pra essa badge escondida, mas eu não tô achando... Bom, talvez esteja escondida aqui atrás. Ele sempre tem essas coisas de badge escondida. Ele adora uma coisa de badge escondida que eu nunca consigo achar. Eu quero só ver se a gente acha ou não funciona. É, porque se nem é que tá na cara. Funciona, imagina a escondida. Ai, flat low falls, last zoa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Viu, rapaz? Fica de boa aí se você tiver assistido, que você não tá também. E assim, galerinha, mas eu acho que a gente não vai conseguir encontrar essa badge escondida tão cedo. Então, então, problema de vocês. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre, deixa aquele likezão marmota maravilhoso. Que só vocês sabem deixar, né, galera? Que só vocês sabem dar embaixo e deixa a gente realmente sempre muito feliz. Isso aí, galera. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. E oizinho aqui pra Vitória, que acabou de entrar. Eeeh. Pra filmar, pra acabar uma matinha. Oi, oi, pra Vitória. E peraí que eu achei um lugar escondido aqui. Opa, aqui tá promissor, hein? Aqui tá promissor, hein? Aqui tá... Não, lava. Não, não era. Era promissor, mas não era mais. Ah, droga. Peraí, deixa eu voltar lá, galera. Deixa eu voltar lá, porque eu quero terminar esse vídeo. Olha lá. Tem que eu correr? Tem que eu correr. O meu cavalinho tá correndo bastante. Nossa, veio muito lento. O meu cavalinho, na hora que ele desceu da rampa, ele começou a pegar uma disparada aqui, cara. Que, nossa senhora. O cavalo tem que... O que eu tô, mano? É. Eu também, eu vou de forma. Não achei, não. Oi, mãe. Cheguei. Não sei descer do meu cavalinho, mas é isso. Então, galera. A Shift. Então, galera, é isso. Um grande abraço. Valeu e fui, gente. É.